Olá, não vai? Tudo bem? É nós aqui outra vez e que legal você aqui, muito bom, gostei. Gente, hoje eu vou entrar lixando parede, ó. Eu vou usar a última lixa aqui de uma revessa que eu ganhei de um amigo, Marcos Davanzo. Ó, acabou aí, Marcos. Manda mais. Olha, gente, essa lixa aqui é própria para lixar ferro, metal. Ele é muito bom. Eu vou até ver se eu encontro dela aqui na minha cidade para comprar. Olha, aqui eu vou cortar ela do tamanho dessa lixa aqui, que eu uso ela própria para poder... Para poder... Deixa eu falar aqui. Ah, eu divido essa lixa aqui em 4 quadradas na lixadeira manual aqui, ó. Creme, creme. Funciona muito bem. Deixa eu ver quantas vão dar aqui numa lixa. Tem lixa que dá 4. Essa que faz, vai dar só 3. Mas tá bom. Ou vai dar 4? Vamos ver. Eu vou cortar aqui, vamos ver. Tem muito tempo que eu não lixo para dentro, nem lembro mais, mas eu acho que só dá 4. Só dá 3 aqui. Sei lá, vamos ver. Eu sei que tem lixa que dá 4 certinho. Eu posso usar esse lixo aqui, na hora que eu vou usar... Não, mas dá 4 também, ó. Dá 4 certinho, né? Deu 4. Eu gosto de usar esse lixo aqui, gente. Na hora que eu vou usar para deixar o gesso. Ele é mais difícil de ser coluído e com essa lixa aqui acerta todos os pequenos defeitos que tem. Olha, ó. Aqui eu vou cortar aqui no meio. Me parece que esse aqui, que ia ser o resto, eu vou ver se vai servir direitinho. Ele ia ficar um pouquinho menor do que o outro. Mas isso aqui é questão de eu ter cortado mais no meio certinho. Não, mas vai dar sossegado, né? Deu 5. Que essa aqui é a menor, tá dando... É uma lixa muito boa. Ela é áspera e não acaba rápido. Ela tá dando aqui um lugarzinho. E eu vou ter que recortar ela aqui, ó. Que ela não tá encostando ali na tixadeira e não tá ficando buizinha aqui, ó. É muito importante você falar que você coloca ela e ela fica bem apoiadinha aqui. Agora a gente vai lixar essas paredes aqui, ó. Vou dar uma lixada geral aqui na loja. Esse forro aqui tá todinho sem lixar ainda. É muita coisa que eu tenho que lixar. Eu acho que eu nem vou lixar isso tudo hoje. Ontem eu fiz essa película aqui de banhar que era servido aqui da pia. Ontem foi domingo. Eu fiz ele no sábado, domingo eu coloquei no lugar. E hoje, em segundos, eu vou começar a brincar aqui. Eu vou lixar a parede. Essa casa praticamente eu já lixei ela todinha. Depois eu passei uma massa corrida, catando alguns defeitos. Mas eu devia ter usado essa lixa aqui da primeira vez. Aonde eu tava fazendo uma frimbeza mesmo da parede. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa parte do teto é mais difícil de lixar, então vou aproveitar um pouco aqui. Mas essa aqui eu volto a usar ela ainda. Principalmente não logo eu passar o restinho de massa por nenhum lugar ou outro. Ela é muito boa no acabamento lisinho, que é a letra casta. Então o ideal é sempre comprar uma ficha mais grossa e usar ela duas vezes. Tanto na hora de comer muito e depois na hora de dar acabamento. Aí, praticamente está pronto aqui o teto da cozinha. A cozinha já deixei as paredes e tudo, e grande parte aqui. Não está quase pronto não. Vamos comentar assim, bom que é. Estou exagerando que ele está quase tudo pronto. Você está seguindo aí, você está entendendo. Mas eu nem sei se vai dar uma imagem que conhece melhor que a poeira. Aqui está muito, muito mesmo. Vamos ver na hora de indicar o vídeo. Eu engasguei muito, porque eu comecei sem máscara de covid. Agora eu coloquei a máscara de covid para evitar de respirar um pouco de poeira. Vamos continuar brincando aqui. Nossa, come muito. Tem até muito poeira no olho da gente. Muito mais que a outra. Sei a sua vantagem com a cara. Tupi meu olho tudo de poeira. Hoje na parte cedo eu lixei isso aqui tudinho, que é essa parte do vídeo. Mas tem alguns pedaços aqui que ainda está precisando de dar uma lixada. Pode ser que se passar só um pano já limpa o suficiente, não sei. Ou pode ser que precise de catar ainda. Mas está dando para ver que tem alguns pequenos lugares que ainda vai precisar de passar uma massazinha. Corrida primeiro para poder dar um acabamento perfeito. Na hora que está lixando não dá para ver nada. Aquela poeira incomoda muito. Mas no geral está muito bom. Muito bom mesmo. Amanhã eu vou catar alguns lugares aqui. Pouca coisa nas molduras que precisar de passar uma massa corrida. E passar o reco na moldura também. Aí nessa ponta de cá mesmo a moldura está com buraco ainda. Vou dar acabamento nela. Hoje à tarde eu não trabalhei. Eu, aliás, todo dia só tenho que trabalhar na parte cedo. Depois das 8 até as 11. Gente, espero ter ajudado com esse vídeo aqui. Que sirva pelo menos de incentivo para os amigos. Pega para fazer que com certeza saia. Um forte abraço e fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.